E depois do banho, agora a gente pode apresentar em definitivo o vídeo de venda do prêmio 1986 de único dono que ficava ali guardado no Sion aqui em Belo Horizonte. Eu postei um vídeo aí recentemente mostrando, eu volto a dizer, não tem nenhum retoque sequer e não é o meu olho que disse não, é o medidor de espessura de tinta. Então um carro diferenciado que preserva todos os itens originais de fábrica com quilometragem baixa e incrivelmente preservado na cor vermelho Ferrari. Sim, meus amigos, ele chama mesmo vermelho Ferrari, tem uma etiqueta lá no porta-mala, depois eu vou fazer a foto para mostrar para vocês, um carro realmente diferenciado. São pouquíssimos detalhes de uso, coisas do tempo que eu tenho que apresentar, ó, tá vendo? É, ó. Mas uma coisa realmente incrível, porque é um carro que ficava só em garagem, a garagem coberta ao abrigo da chuva e do sol. E por esse motivo, a pintura está nessa condição, granulado correto, uma coisa realmente diferenciada. Ele não foi feito polimento técnico, tá, pessoal? Foi só uma limpeza e uma cera. Então a gente repara, ó, olha aqui, ó. Tudo Fiat, aqui ó, as marcas do tempo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem que tirar o emblema e polir, né? Eu não quis fazer esse serviço. Estou deixando o carro na íntegra para vocês verem o que é o carro, porque aqui é uma mercadoria diferenciada. Detalhinho no para-choque para mexer, tá? Calotas raríssimas, não encontra isso, tá, pessoal? Essas são originais do modelo CS. Essas do lado de cá estão até muito boas. Essas do lado de lá já tem arranhões. Não mexi também. Esses pneus aqui, ó, Pirelli P4, possivelmente o pneu original do carro, tá? Tá ressecado. Vale a pena trocar, no meu entendimento. Pode colocar o Pirelli igual lá de trás, que é zero, ó. É o mesmo P4, mas de fabricação recente. Os piscas também, ó, Fiat, CBE, grade perfeita. Ó, detalhinho aqui, ó, como vocês podem ver. Olha aqui, ó, calotinha original ralada. Tem recuperação. Tem que pintar. Mas eu estou vendendo dessa forma. E aqui dentro, a cereja do bolo, né? Tudo original intacto, como a versão CS tem que ter. A começar pelo plástico do banco ali atrás, ó, que nunca foi retirado. E ele tem aquilo que a gente adora. Manuais, chave original, chave reserva, seguro. Olha lá, ó. Corretora de seguro Timbiras, Fiat Premium 1986. Tudo em nome do senhor. O Ajara. E eu quase chamei ele de Geraldo. O pessoal falava o Ajara. Geraldo é o Ajara. Um nome diferente. Comprou zero e acabou de vender aqui pra gente. Então, o próximo comprador vai ser efetivamente o segundo, né? Dono do carro. Tudo original de fábrica. Ó, perfeito o tabeliê. Isso aqui ele racha com o sol. O som. Bosch São Francisco de época funcionando. Como vocês podem ver. Volante em bom estado. Do quilometragem, 60 mil quilômetros apenas. A versão CS vinha com um conta-giros. Vinha também com o desembolsador traseiro. E um item interessante desses Fiat's da primeira linha de produção é que eles têm coisas ainda dos anos 80 que nos anos 90 se perderam. Começando pelos frisos de vidros metálicos, né? Que o Uno só tinha nas versões mais nobres e depois sumiu. Olha lá, blindex, adesivo. Não é reprodução, tá? É original. Aqui, ó. O friso é metálico, ó. A tinta desgastou. Né? Vale a pena pintar aqui, né? Mas tô deixando pra ver que é metálico, não é borracha aqui, ó. Friso, metálico, adesivo da Central Car. Um carro diferente mesmo. Difícil encontrar assim. Esse agora é a venda aqui conosco na Gustavo Brasil. Lembrando que documentação em dia e já com a placa preta. Ainda não pusemos a placa preta, mas já foi dada a entrada. Eu vou tentar salvar as placas antigas para o comprador, ó. As placas lá do século passado. Um carro aí com trinta e alguns anos, né? Quase quarenta. Pois é. A venda aqui conosco na Gustavo Brasil. O meu telefone, você já sabe, trinta e um nove oito oito três seis nove nove sete trinta e três. Ou acesse o gustavobrasil.com.br para mais informações. Ó, não perca, hein? Primeiro que vir, leva e vai ficar satisfeito. Ele tava parado, foi feito troca da bomba d'água, troca da correia dentada, troca de fluidos. Então foi feito um investimento aí em torno de três a quatro mil reais em manutenção mecânica para você já pegar o carro adiantado, vamos falar assim, né? Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço e até o próximo anúncio. O safobrasil.com.br Até o próximo anúncio. Obrigado.